e aí pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal olha quem tá aqui hoje vitória tudo bem com você Laurinha tudo bem que nós vamos plantar hoje Laurinha que que é isso aqui Laurinha olha a cerola bonitinha né e cheirosa pessoal essa é aquela cerola grande nós temos aqui aquela plantada em semente nós temos aqui a estaquia pronta e nós temos aqui pessoal o enxerto olha como que o enxerto é mais eficiente olha para vocês verem ela foi enxertada lá né Laurinha como tá bonita pessoal para vaso no chão e seus brinquedos cadê mostra o pessoal aí que que é isso Laurinha Kinder ovo você tem muito é mesmo você gosta de Kinder ovo ah e que que e vamos começar a plantar então o pessoal ver como que planta cerola em semente pessoal deixamos a semente secar o que deixar um like e se inscrever no canal ah então pega uma sementinha aí quantas sementes nós vamos colocar ali três sementinhas nós vamos colocar no aqui ó eu vou colocar coloca a primeira aí segunda e a segunda a segunda e a terceira nós vamos plantar três pessoal porque ela é mais complicada para que ela tá germinando mesmo é isso aí aí tá bom aí tá bom agora colocar terra em cima será que você vai conseguir colocar essa terra aí tá bom tá o meu Deus do céu Nossa Senhora aperta aí agora essa terrinha isso Laurinha tá ótimo terrão e agora nós vamos plantar o que esse galinho aqui ó que é está aqui a o pessoal tá vendo o pessoal tá vendo como que é feito o processo pega esse galinho aqui para o pessoal ver Laurinha pega o galinho esse galinho aqui ó esse galinho pega aí para o pessoal ver lá pessoal uma gravatinha igual tá nos outros vídeos aí tá nós vamos plantar agora arreda esse esse essa terrinha pega aqui para gente isso nós vamos plantar esse galinho aí né Laurinha que é está aqui ó isso vai enfiar fundo coloca mais aí a isso Laurinho e agora aqui lá aqui lá aqui agora nós temos que molhar né e cadê a água vixe meu Deus cadê a água onde está a água oh meu Deus perdi água achei ainda bem então nós vamos molhar colocar um pouquinho de água aí pode colocar isso agora um pouquinho aqui nesse aqui ó mas a aguinha pode colocar mais água não aqui opa aí também coloca um pouquinho isso agora aqui nesse copo que a isso aí tá bom depois nós vamos molhar direitinho e aqui nós temos a um enxerto pessoal aqui nós temos a estaquia da Laurinha pedindo um like que não sei que pedição de lá que é essa e pediu para se inscrever no canal se inscreva no canal para ficar legal no canal para ficar legal vai 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 inscrever-se para lá dela vamos brincar isso é o foca isso é o Lucas Neto tá vendo pessoal plantado em semente estaquia e enxerto tá vendo então despeje pessoal pessoal até a próxima